E por falar em saúde, o Brasil passou à Alemanha em número de casos de varíola do macaco e agora é o terceiro país do mundo com mais pessoas infectadas nesse surto. Quem traz informações pra gente é a Larissa Batista. Larissa, boa noite. Boa noite, Porta Nova, pra você e pra quem nos acompanha aqui no DF Record. Um dado aí, né, que é um alerta, chama a atenção, são dados atualizados, aí informados, inclusive, pelo Ministério da Saúde. O que foi relatado, como você adiantou, é que o Brasil acabou subindo sua posição nesse ranking de países que estão com mais casos da varíola do macaco. Estamos em terceiro lugar. Em primeiro, estamos aí com os Estados Unidos com mais de 13 mil casos, seguido da Espanha com mais de 5 mil casos e agora o Brasil. A nível nacional, Porta Nova, estamos com cerca de 3 mil 359 casos confirmados da doença viral aqui, né, em todo o país. Estamos com mais de 4 mil pessoas ali na lista de suspeitas que podem estar com essa doença, que estão aguardando aí, né, o exame dar positivo ou negativo. Pensando no ranking nacional da posição do DF também, né, já que a gente também monitora essa situação aqui, o DF está em quinto lugar, quando a gente analisa o país inteiro. Temos em primeiro lugar São Paulo, seguido do Rio de Janeiro, logo depois Minas Gerais, mais um estado e o Distrito Federal. Então, também estamos aí monitorando essa situação da varíola do macaco aqui no nosso país e também no DF, que vem, infelizmente, avassando. Porta Nova? Pois é, já que você falou no DF, como é que está a situação por aqui? Nós tivemos acesso, né, foi divulgado, na verdade, pela Secretaria de Saúde, Porta Nova, um dado atualizado, né, todos os dias a gente tem essa atualização por conta aí desses casos que vêm aumentando. Estamos com 147 casos confirmados da doença aqui na capital, temos 138 casos confirmados em homens, em pessoas do sexo masculino, e outros cinco casos confirmados em mulheres. O que foi relatado nesse último boletim é que todas as pessoas, todos os pacientes, têm idade superior a 18 anos. Outra questão são os casos descartados, que estavam sendo monitorados. Tivemos aí cerca de 215 casos que estavam em monitoramento, acabaram sendo descartados, e outros 126 casos que continuam sendo investigados, que ainda estão aguardando uma confirmação ou uma negativa. A gente retoma o assunto, né, traz de volta esse assunto, Porta, porque há a expectativa de que saia um calendário ainda esta semana do Ministério da Saúde para vacinação aqui no nosso país, no Brasil. Há já aí uma expectativa de que as pessoas, que enfermeiros, médicos, tomem essa vacina primeiro. E, claro, a gente vai seguir monitorando e trazendo essas informações. De volta com você. Tá certo. Obrigado, Larissa, pelas informações ao vivo.